A Priscila pediu para falar sobre mordida aberta anterior e os seus tratamentos. Quer saber também sobre mordida aberta que pode acontecer nas crianças ou também até mesmo nos adultos? Antes de mais nada, eu te peço para fortalecer deixando o joinha, o like aqui no vídeo e também se inscrevendo no canal. Gente, essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal. Vamos para o vídeo? Gente, o que é a mordida aberta? Muito conhecida também, mordida aberta anterior, que é quando os dentes formam um formato de arco e não conseguem se tocar, sobretudo na porção anterior. Isso é a mordida aberta, que pode acontecer em crianças e nos adultos também por causas distintas. Nas crianças, normalmente são hábitos errados na infância, como chupar o dedo, uso da chupeta prolongado, roer as unhas, colocar objetos na boca repetidas vezes, ou até mesmo essa colocação da língua no ato de falar ou de deglutir alimentos. E como é que pode ser a mordida aberta? Quais são os tipos de mordida aberta? Gente, ela pode ser dentária, quando essa alteração é apenas dentária, como o nome já diz, dentária, ou pode ser esquelética. Esquelética nos remete a osso. Então, há uma má formação óssea. Normalmente, as alterações dentárias são nas crianças e as esqueléticas são mais nos adultos, visto que as crianças chupam dedos, botam objetos na boca, roem mais as unhas, os mais novinhos usam chupeta. Mordida aberta dentária, que acomete mais as crianças, a única maneira de tratamento são os aparelhos ortodônticos. E o tempo é variável de acordo com o grau de discrepância da criança ou com o grau de severidade da mordida aberta. Quando a mordida aberta é esquelética, que acomete mais os adultos, aí a correção é por meio de uma cirurgia chamada cirurgia ortognática, que vai corrigir esse defeito ósseo. O tratamento, gente, o tempo de tratamento depende muito da causa dessa mordida aberta e da idade do paciente. Como eu falei, pacientes mais novinhos, crianças, que a mordida aberta é dentária, o tratamento é com aparelhos ortodônticos e pode levar anos. E o tempo de tratamento também, obviamente, é de acordo com a severidade da mordida aberta. Em crianças que possuem esses hábitos errôneos na infância, como eu citei, normalmente é usado aparelhos ortodônticos que interrompem esses hábitos. O tratamento pode variar de seis meses até mesmo um ano e há casos em que passa de um ano. Os adultos, como eu falei, somente a cirurgia ortognática para correção. Entretanto, se o paciente não quiser fazer a cirurgia ortognática, ou mesmo se for indicado aparelhos ortodônticos para esse paciente, o paciente não quiser lançar a mão, ou haver uma resistência por parte desse paciente em relação à cirurgia e aparelhos ortodônticos, aí somente uma prótese do tipo fixa para correção dentária. Lembrando que a correção óssea não irá acontecer, apenas uma estética dentária. Então falamos um pouco hoje sobre mordida aberta. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua sugestão de vídeo? Joga aí nos comentários, que se for plausível, eu terei o maior prazer de trazer aqui para vocês, para bater um papo com vocês. Não esquece de fortalecer como eu pedi. Like no vídeo e se inscrevendo no canal para me ajudar a crescer. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!